Agora, para encontrar alguma coisa, pode pegar para você. É verdade que o Triplex, que não era do Lula, ele pediu de volta? Como assim ele pediu de volta? Não, porque com quem ficou este imóvel? Olha, este imóvel deve provavelmente ter tido uma decretação de perdimento na justiça, no processo, por ser fruto de crime, contudo, como eles não formalizaram o negócio, veja, que a lavagem de dinheiro não deixa recibo, a pessoa não faz um recibo de propina. Era um negócio em andamento, quando a Lava Jato veio, descobriu tudo, comprovou, comprovou a reforma da OAS no Triplex, comprovou o pagamento de uma cozinha Kitchens, e se alguém tem dúvida sobre a corrupção do Lula, claro que ele é presumido inocente, os casos foram anulados, mas jamais foram revertidos no mérito. Ele nunca foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, ele foi condenado em três instâncias. E se alguém tem alguma dúvida, eu queria convidar para fazer uma ligação aí para a OAS, para pedir para fazer uma reforma no seu apartamento, aquela empreiteira que faz estádios, faz pontes, faz estradas, vai lá, chama ela para fazer um orçamento de uma reforma no seu apartamento, ou para pagar uma cozinha Kitchens para você, e veja o que o atendente do telefone vai te falar. Chama a Odebrecht para fazer uma reforma no seu sítio, e veja o que ele vai te falar. Alô, novo amor! Exato. Então, o que aconteceu ali? Estava escrachado, foi comprovado, existiram condenações em três instâncias, depois anulados pelo Supremo. Mas acabou, é como se não existisse. A anulação, ela provoca esse efeito jurídico de apagar. Não, eu tenho que falar uma coisa. Nem Deus apaga o passado, mas a anulação apaga. A anulação e o Supremo. Já dizia São Tomás de Aquino. O Supremo é Supremo. É verdade, mas é verdade. No Brasil é. O que devia ser o Supremo é o povo. O nome foi acertadíssimo. É o povo, coitado. Coitado do povo. É o povo... O povo não pode ir para o peso do peido. E deixa eu te contar que teve uma terceira ação da Lava Jato, que não chegou a ser julgada, mas que era talvez aquela em que os atos eram mais escrachados. Por quê? Porque se comprovou que dinheiro do Edebrecht foi parar no Instituto Lula e de lá foi usado para comprar o apartamento do lado de onde Lula vivia, em São Bernardo do Campo. E ele quebrou a parede e passou a usar como seu aquele apartamento e comprado com o dinheiro que veio do Edebrecht. E é de quem esse apartamento? Pergunta para o Lula. Não, porque um amigo deve ser um amigo muito íntimo, né? Para quebrar a parede. Exato, é, todos os amigos. Porque eu fico imaginando, eu fico tentando contar que amigo que eu quebraria. Não, mas nem com a minha mãe eu quebrava a parede. Exatamente.